Do livro, para quem está se afogando, Crocodilo é tronco, de Vladimir Vaz Mourão, à guia, 27, Randuf, Tui, em frente à igreja. Antes de chegar à fronteira e atravessar a ponte, seguindo a carretera para Baiona, tantas curvas, tantos mortos, passando o assador Paulo, tanta carne, tantos mortos, adentrando à profunda aldeia, tanta casa, tantos mortos, seguindo um cartaz com letras vermelhas de sangue e em frente à igreja, tanta gente, tantos mortos, dentro de um bar. Há um senhor que todas as noites pede uma cerveja, depois pede um bacardi com limão e finaliza com um chupito de ervas. A mão dele está suja de graxa e cada copo que usa deixa um rastro escuro, um rio das memórias dos dias, dos meses e dos anos. A testa é formada por infinitas linhas e a boca por poucos dentes, tanto silêncio, tantos mortos.